Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo Eu achei um vídeo muito legal Então acompanha o vídeo aí Ah, mas antes do vídeo já vai deixando seu like Se inscrevendo aqui no meu canal Me seguindo lá no Instagram Em todos os lugares Então bora lá Produção, só papinha Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Então bora lá Ai gente, se você não é ainda uma raposinha Ou um bandinho Ou um cachorrinho Já vai sendo um dos nossos amiguinhos Se você é um menino Você vai ser um bandinho Se você é uma menina Você vai ser um cachorrinho Uma cachorrinha Se você for Se você for Se você tiver de fio Se você é um rap Se você é um meninheiro Você vai ser uma raposinha Entenderam? Então vamos lá Essa é a música A rolande Nossa, aqui eu não entendi Nossa, a coisa está A rolande É É Ótimo Ótimo Pode, pode estar aqui Gente, ela tem uma lancinha Gente, eu vim nessa loja Eu achei vários desses 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 Gente, eu achei esse aqui Gente, vocês gostaram mais desse ou desse? Eu gostei dos dois Mas eu não sei como é o que eu escolhi Gostei mais do azul, né? Agora que você compre esse laço É, gente, eu comprei esse laço aqui De fozinha Quer pôr esse laço aqui Pra ver se combina com você? Eu coloco numa roupa que já seja meio preta Alguma coisa assim Ópai, eu ganhei desse desse Ah, esse eu não gostei Eu achei que ficou mais esse Ah, eu acho que você podia comprar umas de balinha Papai, o que ficou mais que eu gostava em mim foi esse Ó Não, esse aqui é mais do meu tamanho Tá bem apertado Eu gosto É, eu quero mais do que eu gostaria Olha, gente É, eu acho que você pode até usar já Tem que pedir pra mulher tirar a etiqueta, né? Ó o espelho pra você gravar aqui, ó Vem aqui, ó Ó Vem aqui, Mari Vem aqui, ó Gente, olha aqui, ó Eu gostei como eu fiquei Gostou? Amei Tá bom Tá bom Vamos levar Não precisa comprar esse aqui Precisa? Não, não, não Compre só esse aí, tá? Vai Gente, olha aqui Aqui tem essas coisinhas, ó Várias coisinhas Gente, olha aqui Gente, se vocês quiserem vir nessa lojinha É só vir aqui no shopping Que vocês vão ver muitas coisas aqui Gente, olha a minha coxinha Gente, olha aqui Gente, olha aqui Vamos na rua? Vamos aqui, ó. Vem. Vou quer ver a barraquinha. Vamos aí. Nossa, olha uma boa cara que é o vídeo. Não. Tá aqui. Aqui está ela, tá aqui fora. A gente não tem dinheiro, mas isso não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, mas isso não tem dinheiro de você não tem dinheiro. Eu acho que é muito bom. É agitado. Não, chega, já comprou a tiara. Tá, preto com velho, tá bom. Quanto que é o cachorrinho? 15? 10, 12, 13. Tá. Obrigado. Não é aquele cachorrinho que eu quero. Tá. É o preto? É o preto. Tá, com beijinho. Ah, mas é... Ah, é todo preto. É, é todo beijinho. Prefeito. Olha essa plaquinha, bonitinha. Já ficou a plaquinha, mas eu tenho a casa. Deixa eu mostrar o que eu mais gostei. Qual? O que eu mais gostei, eu vou falar a verdade. E essa de menina? Ah, porque é roxinha. Mas ela é muito pequena, eu acho. Eu gostei dessa também. É, então. Eu quero ver essa, essa. É bem grande. É, mas é muito grande, eu acho. Quanto que tá a plaquinha aqui? Dois. Quanto que sai essa plaquinha gravada? 135. Alumínio. Importante. É aqui 15. O que é? É aqui 15. Askena fala aqui. Aqui可 defender musa. Eu acredito que é chata no filo. A gente vai apagá Agora é fácil Agora pode Gente, eu estou comendo tudo Se a gente encontrou uma barra aqui Mário, vem para cá, onde você vai? Não vai ficar no tigão não Mário, vamos lá Olha só O pessoal está bom ou não? Está na frente do shopping, shopping Cidade de São Paulo, chama. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tchau tchau, beijão a todos Os meus pandinhas já vão deixar o seu like, inscrevendo aqui no meu canal, já vai sendo um pandinha ou uma raponinha ou uma cachorrinha. Tchau tchau